Música Ok Zoe, agora você vai mostrar o que tem dentro da sua mochila, tá bom? Deixa eu ver a cara da sua mochila Essa aqui é a mochila da Zoe que ficou sujinha Que é da Ladybug Ok, é da Ladybug O que tem aqui? O que tem dentro da sua mochila? O que é isso aqui? É da Minnie esse? Não É da Baby Live Não, é da Minnie Deixa eu mostrar É da Baby Live, ó Esse é o sacador de cabelo O que o sacador faz? Eu Seca o cabelo, deixa eu ver Muito bem O que mais que você tem? Mostra My Little Pony Two Little Ponies Dois Little Ponies Esse aqui é a Twilight Sparkle, né? Olha que linda que ela é, a Twilight Sparkle Ah, it's purple É Lilá, é da mesma cor da Twilight Sparkle Né? Sim Ok Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, isso é pra pintar a unha O que mais que tem aqui dentro? Ah, isso aqui é pra pôr o passaporte da Minnie Esse aqui são Legos Aqui ou aqui? Muito legal esse aqui Que vem com Lego Cadê o Spidey? Cadê o Spiderman? Yeah Coloca ele na moto, deixa eu ver Coloca ele aí, deixa a mamãe ver Ah, ele vai dar carona pra Minnie Ele vai dar carona pra Minnie Deixa eu ver o Spidey com a Minnie Muito legal Muito legal o Spidey com a Minnie O que mais que tem aqui? Não, não, não 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 Não tem mais uma mochila Yes Ok Então primeiro vamos colocar tudo dentro dessa mochila aqui, Zoe Ó, tem um cartãozinho do Pokémon O que mais que tem aqui dentro da sua mochila? Nossa, Zoe, tem muito Lego Quem é essa aqui? Quem é essa aqui? Cadê o brinquedo aqui? Que linda aqui, olha O que mais que tem aí dentro? Hum, muito bem O carro do Spiderman Gente, tô tentando falar o Homem-Aranha, mas não dá Só fala Spiderman É o carro do Homem-Aranha, né? O carro do doutora Brinquedo Dá pra colocar a doutora Brinquedo aqui dentro, Zoe Quer colocar a doutora Brinquedo dentro do carro? Muito bem Hum, novo Hã, espaço closed Cadê o carro do Homem-Aranha Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê? Cadê o carro? Cadê? Cadê? Cadê! Cadê o carro? Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Ok. Eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. Du-du! Du-du! Esse carro vai ficar enorme, vai colocar a antena, a moto do Spider-Man, Dona-Aranha Não, não é isso Ok Você quer a doutora brinquedo também? Aqui, olha, a doutora brinquedo e o carrinho dela Quer? Sim Ok Eu acho que ela vai gostar de brincar com o Homem-Aranha e a Minnie O que você acha? O que mais que tem aqui dentro da sua mochila? Ah, tem muitas levas Olha, Zô, e o cavalinho, esse é da Sofia Coloca aí a asa dele, olha, a asa do cavalinho, coloca aí a asa dele Tinha um pedaço da sua fruta de qualquer um, sua fruta com velcro Aham, que lindo esse cavalo, ele é branco com dourado, né? Aham, que lindo esse cavalo, ele é branco com dourado, né? Perfeito Perfeito Olha, a janela de uma casa O que mais? O que mais que tem dentro? Mais um pedaço do carrinho Chefe Chefe Oh, dá, dá, dá Nossa, ela vai ficar muito grande, hein? Chefe Chefe Ah, dá, dá, dá O que que é essa aqui? Twilight Sparkle Olha Zoe, você é de Twilight Sparkle Coloca uma janela, coloca a outra Aí, qual que é essa janela Zoe? Vermelha Faz bolinha de sabão aqui Uau Uau Muito bem Muito bem Uau Tá meia Uau Uau Tá meia Então você vai pegar o seu link Isso aí Pai 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 Tchau, tchau.